Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a continuação da série de New Super Mario Bros Wii Jurássico e sim, estamos continuando aqui na fase da água, no mundo da água, no World 4 cara. E para meu desespero, nós vamos entrar na água, ou seja, vai ser uma fase só embaixo da água Jurássicos, eu não gosto de fase embaixo da água, já contei para vocês nos últimos vídeos o meu trauma de fase de água, queridíssimo Sonic, como você foi traumatizante. Quem jogou com o Sonic sabe o que é um contador de... Comecei bem pra caramba, o carinha está vindo atrás de nós Jurássicos, que peixinho chato do caramba Jurássicos, esse maldito não sai atrás da gente aqui. Essa lula é muito rápida cara, ela corre muito rápido e eu fico super lento quando eu encosto ali. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fugir de lula, eu tenho que fugir daqueles peixinhos roxinhos que estão atrás da gente. Tudo pequenininho, ou seja, um hit kill, um hit eu morro, um toquezinho, um vento, um suspiro eu faleço. Ainda bem que nós chegamos aqui no checkpoint, pra mim ficar pelo menos grandão, ficar grande, 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 grande. Deixa eu passar por cima aqui, tchau maldito, não vou conseguir descer, porque o negócio está me empurrando. Eu vou deixar aquilo ali pra trás cara, eu acho que não deve ter nada de útil ali. O filhotinho daquele negócio me atingiu, como é que aquele filhotinho maldito me atingiu. Calma aí, deixa eu descer, opa. Cuidado, muita calma nessa hora, a gente tem que dirigir com muita atenção aqui embaixo d'água, porque morrer aqui é dois toques, é facinho, facinho. Tá, o maldito vai pra cima, eu acho que eu vou passar ali pelo meio, jurássicos. Será que é uma boa escolha passar pelo meinho? Nossa, o negócio vai me jogar pra cima, tá beleza, vão descer, vão descer. Aqui tem três negócios pra gente ficar mais feliz ainda aqui, pra cima, beleza. Ai, passar pelo que eu acho. Ai, pois é, morremos, jurássicos. Toad, esquece, eu não vou atrair de ti, mas nem que pague, Toad, tá? Fica aí na tua. Já vou apelar nível hard, já vou com flor de fogo, porque eu não estou afim de falecer novamente. Nós estamos com 69 vidas, ou seja, a gente tem vida pra caramba. Eu poderia morrer algumas vezes aqui no jogo, mas eu não estou muito afim de morrer algumas vezes no jogo. Deixa eu já matar esses camaradinhas. Cara, flor de fogo é uma coisa maravilhosa, né, cara? Tu consegui matar os bonequinhos aqui, minha, nossa, dá uma felicidade. Deixa eu entrar aqui no candinho amarelo. Nossa, é, os roxinhos já atrapalham, imagina o roxinho gigante, cara. Tomou na cabeça nível hard ali, já saiu correndo. É impressão minha ou aquele peixe grandão que eu acabei de matar? Parece, vai ficar muito chato agora, parece um asiático dentrozinho, hein, jurássicos? O que vocês acham? Nada a ver, né, jurássicos? Eu sei, eu viajo de vez em quando na maionese, mas fazer o que, né? Nossa, expressão mais antiga, né? Viajar na maionese, minha, nossa, estou ficando velho nível hard, cara. Deixa eu matar essa galera aqui, com a minha flor de fogo, que agora eu estou hard. Agora eu estou hard, nem vou pegar aquela ali, capaz de ser florzinha de gelo, eu não estou afim de pegar aquela florzinha de gelo. Passar por aqui, matar todo mundo, matar todo mundo. Tirar, eliminá-los aqui da fase. Toma tu também, maldito. Tem três camaradinhas ali, um já faleceu, um já foi conhecer Mitra. Matar aqui tudo, mata também, maldito. Opa, aqui tem um medalhão, deixa eu pegar esse medalhão aqui, que medalhões são legais. Quando estão fáceis de pegar, são muito úteis. Faz daqui, maldito, sai tu também. Passar aqui por cimazinho, não tem mais nada para a gente matar. Ah, tem um malditinho aqui no finalzinho ainda, só para matar o cara, que o cara vem ali alegre, serelepe, pimpão ali, querendo pegar as moedinhas. Tem um maldito no final, só para estragar a tua festa. E saímos, jurássico, saímos de dentro d'água, que coisa mais bonita. Fora aqui, eu consegui cair, que legal. Calma aí, que eu vou voltar, que eu vou fazer isso aqui decente, cara. Calma aí. Beleza, eu voltei aqui, vamos lá. E ah, pulão, pulão de novo. E agora aquele pul... Né, não deu, né? Fazer o que, né, jurássico? Não deu, não deu pulão. Mas vamos deixar assim, vamos passar de fase, que está bom também. Nem estava querendo aquela vida ali mesmo, então, tanto faz. Liberamos aqui o caminho para a nossa mansão, mas antes de ir na mansão, vamos fazer aquele joguinho que a gente joga bastante, e que eu não tenho muita sorte com esse joguinho. Que é o joguinho da memória. Eu vou chamar de joguinho da memória. É o joguinho da memória que eu não me dou muito bem. Então vamos ver se a gente consegue mudar isso que está acontecendo ultimamente, de eu não me dar muito bem aqui nesse joguinho. Tá. E tá, eu já entendi que é para bater ali. Nossa, comecei bem pra caramba. Um pequenininho aqui, beleza. Um Bowser aqui. Eu estou muito bem. Que legal, cara. É só eu pegar um que eu já me ferro nível hard. Não peguei nada de útil ainda. Eu consegui fazer de novo o Jurássicos. Eu não acredito nisso. Eu consegui detonar com o game sem pegar nada, cara. Eu fui logo para o lado que estava mais entupido de todos. Ai, que legal. Que legal que eu fiz agora. Vamos para a mansão fantasma ver se a gente consegue fazer alguma coisa de útil, né, galera. Entrar aqui na mansãozinha fantasma. Lá vai o fantasminho atrás da gente. E eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho o som da mansão fantasma. E já volto. 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 Vamos para a nossa próxima fase. E essa fase aqui não é legal. Eu odeio esse bichinho aqui. que fica atacando coisa na gente. É muito ruim, cara. Olha o Yoshi. 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 E já volto. Opa, voltou, 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 voltou. E já volto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.